Dizem que o céu é o limite Os prédios em frente a praia, arrasante de 30 MW, X5 e de captiva, estoura o chandão Bate no meu ID, corta o kit novo que hoje é baile em SP Nike no pé, cordão que chama atenção As novinhas se entrega pro mundo da perdição Mas não é os tentação, se encantou com o cifrão Quando viu na minha conta bancária mais de um milhão Então vem que tá tendo o que cês tão querendo Cê cobiçada, tá pra pacificar no momento Os meninos tem mó talento, te passo o procedimento Em cima da bandite o cabelo voa com o vento Dizem que o céu é o limite Mas com nós tu vai a lua, os menino anda chique Com a porta, as roupas de grife, aroma é o 2x2 Vou botar, vou te levar pra lua de R1 Então dizem que o céu é o limite Mas com nós tu vai a lua, os menino anda chique Bota as roupas de grife, esse é o 2x2 Conta, vou te levar pra lua de R1 O xx1 é que é forgar, as anti-beira-mar Copa acabou na ilha, pela maresinha Ostentação, a luta não foi em vão Agora gasta, foga, goza e desfruta Pra obter, tivemos que debater Cabeça em guida, firme e forte, vamo a luta Agora é só embrassar, as novinha cobiçar E na noitada de sonato, honrar e abusar Dizem que o céu é o limite Mas com nós tu vai a lua, os menino anda chique Bota as roupas de grife, essencial 2x2 Vou botar, vou te levar pra lua de R1 Então dizem que o céu é o limite Mas com nós tu vai a lua, os menino anda chique Bota as roupas de grife, essencial 2x2 Conta, vou te levar pra lua de R1